Bom dia galera, vou pegar vocês aqui um pouco aqui no parque do amanhã, estamos de volta como faz tempo que eu não venho aqui, então vim fazer uma visita novamente aqui para ver se tem alguma mudança ou não, aparentemente não, mas tudo bem arrumadinho né, é só fazer exercício, que é de uso exclusivo né, cadeirante e vamos dar uma volta aqui, vamos mostrando aqui para vocês o que tem aqui em toda a volta né, toda a volta do parque aqui ó, vamos levar vocês aqui no ar, toda a volta aqui tem essa, essa pista aqui ó, a turma costuma fazer seus exercícios aqui como vocês podem ver né, uma quadra de areia, é para vôlei né, tá com a rede lá ainda, depois mais embaixo ali o campinho de futebol eu passo por lá já vamos nos aproximar do futebolado feito de madeira poliça, madeira tratada aqui nós chamamos de frente futebol, não sei se vai ficar boa a imagem ou não, bem de frente aqui ó tá, 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 tá E assim ficou pronto. O campo de futebol futebol clássico pelo tamanho aqui, todo cercado, delambrado, porém a grama seca, como vocês podem ver, a natureza não está ajudando muito não, a seca é grande. E aqui do lado de fora do parque, ao fundo aqui desse prédio azul, é o UBS, que por sinal hoje tem uma fila muito grande para vacinação. Vamos encerrando esse vídeo por aqui hoje, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa o like, se não for inscrito se inscreva no canal, deixa um comentário, e até o próximo vídeo se Deus quiser.